Elvis morreu no dia 16 de agosto do ano de 1977 no banheiro da mansão que ficou mundialmente conhecida como Graceland, situada em Memphis, no Tennessee. Elvis Presley tinha 42 anos no momento de sua morte. Estava no chão do banheiro, deitada em cima de uma poça do próprio vómito. Ao ver um músico naquele estado, a sua equipa chamou uma ambulância e correram para o Batiste Memorial Hospital, onde depois de várias tentativas de reanimação, morreu às 15h30. A sua autópsia foi realizada às 19h. O relatório do médico legista oficial lista a arritmia cardíaca como a causa de morte de Presley. Porém, mais tarde, admitiu-se ser um ardil da família, junto com os médicos Dr. Jerry T. Francisco, Dr. Eric Muirhead e Dr. Noel Florendo, para encobrir a verdadeira causa da morte. Um coquetel de 10 medicamentos tomados em doses absurdas. I'll remember you Long after this Endless summer It's gone I'll be lonely I'll be lonely Oh, so lonely Living lonely To remember you I'll be lonely I'll be lonely I'll be lonely I'll be lonely Amém.